Olá meu povo abençoado, bem-vindos a mais um vídeo do canal Caipira do Sul e hoje a pescareira vai ser de barranco meus amigos vamos tentar pegar uns brutos para fritar na beira do rio viemos através de uns amigos dizendo que está dando peixe na linha mas vamos lá conferir e hoje a Jussara e a Larissa não veio junto meus amigos veio só o Boris, o Boris está ali pessoal Boris, olha ali ele olha lá ele lá dentro só o Boris pessoal e desde já meus amigos quero deixar uma boa semana para vocês, tudo de bom e vamos se inscrever no canal Caipira do Sul deixar o seu like compartilhar o canal vamos crescer juntos, fazer parte da família Caipira meus amigos até mais a gente se vê na beira do rio meus amigos, chegamos aqui na beira do rio meus amigos vamos embora, vamos remar que o barco não pode parar meus amigos e olha só o que nós já temos na mão já um molinetezinho aí uma isca bruta de peixe, lambari e o Boris de tocaia olhando a isca e vou armá-lo pessoal vamos armá-lo para ver se vai dar algum bruto vamos botar bem na beiradinha aqui pessoal bem na beiradinha aqui o que elas gostam de dar é na beiradinha pessoal a branca, a tabarana que se diz aqui no sul, a cachorra e vou esperar aqui pessoal para ver se vai se vai beliscar, se vai correr diz o pessoal que está dando diz o pessoal que está dando bastante e eu vim fazer o teste para ver não precisa pegar né pessoal bastante só para o frito para a gente fazer um frito ali já está muito que bom pessoal já já estamos voltando aí pessoal fique ligadinho mas não saia daí chegando aqui pessoal uma olhada no molinete vamos lá ajeitar a alheia do fogo pessoal está dando uma beliscada pessoal está beliscando bem está beliscando pessoal eu acho que vai vir pessoal vem pessoal vem pessoal vem pessoal vem pessoal olha aí pessoal vem a branca pessoal olha que linda pessoal não é que é verdade mesmo está dando o bruto pessoal olha olha que coisa linda pessoal Deus abençoe nossa senhora que coisa mais linda pessoal top de linha top de linha pessoal branca quando eu cheguei aqui eu vi eu vi que a varinha estava estava abaixando 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 da porra peguei na mão quando eu senti o trem o trem cutucando eu puxei pessoal e veio a bruta pessoal veio a bruta e é bruta mesmo pessoal que maravilha pessoal que maravilha que maravilha agradecer para todos os inscritos do canal mais uma branca mais uma branca pessoal e vai vir mais eu acho pessoal está beliscando ali pessoal vamos embora pessoal vamos embora que vou ter que armar de novo pegou com isca de lambari pessoal olha isso ali ó isca de lambari pessoal pegou no anzol de cima aqui pessoal eu vou ter que que botar isca de novo já que deu nesse anzol maior eu vou botar nesse daqui porque porque ele é muito pequenininho está dando as bruta o anzol pequenininho ela é capaz de escapar pessoal então não dá para facilitar né e bem na beiradinha bem na beiradinha meu povo só largo aqui dá um pouquinho de linha travo o molinete e deixo na espera já já estou voltando eu vou ali no barraco ajeitar os três fazer um fogo para tomar aquele mate pessoal com vocês já já volto voltando aqui para dar mais uma olhadinha na nossa linha pessoal vou lá dar uma corrida para você puxar moto bruto pessoal o trem rumado está tão bom de peixe meus amigos está tão bom está correndo correndo a linha correndo já perdi várias corridas aqui já perdi várias corridas meus amigos e o rio está cheio pessoal está cheio e eu acho que vai vir outra eu acho que vai vir outra meu povo ó ó ó está beliscando está beliscando pessoal ó o trem rumado ó o trem rumado ó o trem rumado eita opa coisa boa olha pessoal ó o trem rumado é bruta pessoal é bruta meu povo meus amigos mais uma aí ó meus amigos como eu fico feliz em estar pegando um peixinho para mostrar para vocês meus amigos vocês não fazem ideia meus amigos compartilhar esse momento com vocês minha natureza é muito é muito é muito gratificante não tem o que pague a gente está no meio da natureza pegando um peixinho assim ó para a gente fazer frito na beira do rio não tem o que pague e na companhia de vocês melhor ainda meus amigos está tão bom está tão bom hoje está tão bom de peixe meus amigos está um bom que vocês não imaginam vou tirar mais esse aqui do anzol meus amigos vou fazer um fogo lá eu quero tomar um matezinho com vocês lá ó para vocês mais uma meus amigos obrigado senhor obrigado por esse momento que está compartilhando com nossos amigos aí do canal Caipira do Sul essa é para vocês mais uma vez meus amigos e vamos embora pessoal vamos embora fique ligadinho mas não sai daí que nós já vamos lá e já estamos voltando aqui de novo fazer um fogo para tomar um mate com vocês e depois fritar essa bruta meus amigos olha só peguei mais duas meus amigos olha que coisa linda meus amigos e que nós temos para vocês hoje aqui meus amigos no vídeo de hoje como eu fico feliz em estar mostrando isso para vocês meus amigos quatro quatro branca quatro tabarana quatro cachorra bonita meus amigos pego aqui ó na beiradinha meus amigos na beiradinha aqui do rio um linhetezinho dois metros de linha para baixo da água e está aí o bicho essa qualidade de peixe é muito boa essa espécie de peixe é muito boa frita meus amigos não precisa mais que isso aqui está garantindo o frito olha só olha aí Boris vamos comer um peixe frito hoje vamos Boris vamos comer um peixe frito vamos fazer um peixe frito para mostrar para os amigos do canal Caipira do Sul e bora lá meus amigos vamos remando vamos remando que o barco não pode parar o trem rumado e chegou a hora meus amigos a hora tão esperada do frito do peixe meus amigos o fogo está feito a banha está no fogo o óleo está quente e agora é só nós tacar os bitelos para fritar meus amigos bora lá minha gente vamos ver o barulhinho olha barulhinho da banha fringindo isso é uma delícia depois que tiver frito esses peixinhos eu estou livre vai ficar de apavorar tão bom minha gente passando na farinha farinha de trigo meu pessoal para ficar torradinho não torradinho parece torrar demais a gente dá uns cortezinhos um do ladinho do outro não fica um espinho minha gente olha só maravilha meu maravilha não tem coisa melhor gritando na beira de um rio ainda aí fechou todas tomando um mate só esperando só esperando o momento certo para comer o peixe vai caber tudo tudo numa fritada meus amigos vamos embora vamos embora o trem arrumado olha aí a cabecinha do peixe vai tudo vai tudo para banho esqueci de trazer um garfo meus amigos olha a minha rama que dentro desse balde as bruta que saiu na linha agora cedo de manhã cheguei cedo então chamei eles na capa como diz o nosso amigo Boston e agora só esperar fritar meus amigos passar no peito o peixinho frito sabe ser bem bom sabe ser bem bom quem gosta de um peixinho frito na beira do rio deixa nos comentários esses comentários vamos vamos comentar quem gosta de um peixinho frito na barranca do rio de manhã cedo cheguei aqui meus amigos achei que não ia dar nada mas me apavorei quando os bitelos começaram a bater saiu um dia atrás do outro mas é só aquilo que saiu também eu não tentei mais também talvez se eu tivesse tentado deixa eu pegar mas não preciso mais isso aqui meus amigos a gente é só para consumo para fritar então não precisa exagerar amanhã a gente vem querer pegar mais um peixinho a gente pega para comer de novo e aqui o que sobrou meus amigos a gente guarda enrola fechamos aqui separadinho para depois estacar no fogo e agora eu vou pegar minha água meus amigos e vou botar um mate para mim tomar opa errei errei a mira aí agora acerbei olha aí um peixinho frito na barranca do rio um cachorro amigo do lado não precisei mais nada mais nada o mate sabe ser bem bom quente no inverno agora no verão quero tomar um tererê tererê tererêzinho o chepetel lá tomei lá no Washington lá ele toma tererê no Mato Grosso mas é uma delícia eu gostei é mesma coisa que eu fizesse tomando um chá na verdade muito gostoso até comprei ali só quando esquentar tomar um tererê aí meus amigos vamos 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 e aí pôr de bola vou mostrar pra vocês onde é que onde é que foi pego os brutos até tá armado ali o molinete ele vindo ali perdi tipo do acampamento que tal ali ó vamos dar uma puxada pra ver pessoal se tem alguma coisa vamos dar uma puxadinha nela não tem nada não precisamos pegar mais também né satisfeito por hoje de peixe meus amigos pegamos pra nós fritar na beira do rio pra comer eita eita Boris tá fringindo tá fringindo dá uma viradinha no peixe já tô voltando pessoal aí fica clicadinho e é isso daí meu pessoal meus amigos nós vamos encerrando mais um vídeo do canal Caipira do Sul aqui ó tá aqui o peixinho frito pessoal ó como é que ficou agora eu vou almoçar e desde já eu quero agradecer a presença de todos vocês mais um vídeo que Deus abençoe vocês fiquem todos com Deus vamos se inscrever compartilhar curtir o canal estamos todos juntos nessa caminhada meus amigos e bora lá vamos remar porque o barco não pode parar meus amigos aô trem rumado até mais meus amigos até o próximo vídeo do canal O Caipira do Sul